Imagina o que você tem que dizer agora para todo mundo que está assistindo a gente. Uma dica, uma forma. Que, por exemplo, eu, o que eu falo, pessoal? Você precisa ter alguém com boa idade para te ensinar. Você precisa ter lista de exercício. Exercício resolvido para você ver como que faz. Depois você tem que ter lista para você praticar com resposta, para você validar se aquilo que você está fazendo está certo ou não. E eu também acredito que é muito importante você ter pessoas em seu ambiente que tenham o mesmo propósito que o seu. Sabe aquele negócio de você estudar em grupo? Você estudar em grupo com quem está afim de estudar, não com quem está afim de ver o Big Brother. Tem que estar afim de estudar. Então, lá nos nossos cursos que a pessoa está lá no grupo, ela manda dúvida dela, o outro colega colabora, e o outro, puxa, nunca pude ver, nunca enxerguei por esse lado. Nossa, que bacana o jeito que você fez, mas eu fiz assim. Então, são pessoas que estão procurando ajuda, outros que estão ajudando, pessoas que estão evoluindo com formas diferentes de enxergar aquele problema. Estudam no mesmo, tratando o mesmo assunto. Não tem Big Brothers, não tem Corona, não tem política, não tem... Estamos ali para estudar. Eu acredito que é um... Isso funciona muito bem. Posso dizer tudo, mas para matemática, para física, para onde exatas. Você tem uma pessoa com idade. Você vê a pessoa resolvendo ali passo a passo para você. Depois você pesa esses semelhantes para você treinar. e você poder tirar a dúvida com alguém, eu acho que isso é extremamente difícil. Você, o que você diria para quem está estudando agora? Olha, faça assim, que a gente se dá certo. Vai ser... Vai ser...